Mas é importante a gente falar também do leucograma, que é a parte branca do sangue. O leucograma, ele mostra para nós as nossas células de defesa, certo? É muito importante essa parte do leucograma. Por exemplo, a pessoa quer saber como está a imunidade dela. Ou a pessoa está, vamos supor, uma pessoa está dando febre, uma criança está dando febre e não acha nada naquela criança, não tem nada mais, só a febre. Quando você faz um hemograma e você vê a parte branca do sangue, você pode ter uma noção se a criança está com uma virose, ou seja, com uma infecção viral, se ela está com uma infecção bacteriana, se ela está passando por um processo de parasitose. O leucograma mostra isso. Então, veja bem, leucócitos, quando você fala analisar a parte dos leucócitos, significa que você está falando, que você está analisando um grupo de células. Leucócitos não é um só, você tem um grupo de células que são chamadas de leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, dentre esses leucócitos, a gente vai ter, né, aquele grupo, dentro daquele grupo, os que são mais importantes para nós. Então, por exemplo, o primeiro que é o mais importante da gente conhecer, da gente saber, dentro de um leucograma, são os neutrófilos. Então, olha só, gente, veja bem aqui uma situação muito importante. Quando você pega um exame de sangue e você pega leucócitos, vai ter uma contagem total, vai ter um valor de referência total, ok? Esse valor de referência total é entre 4 mil e 11 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Então, se uma pessoa tiver com menos de 4 mil leucócitos ou mais de 11 mil leucócitos, tem alguma coisa de errado, certo? Quando eu tenho, só de olhar o leucócito, quando eu tenho muito leucócito, mais ou menos entre 20 mil leucócitos e 30 mil leucócitos, eu tenho uma infecção instalada. Só de eu ver o leucócito alterado para cima, eu tenho uma infecção instalada. Leucócito geral. Se eu tiver 50 mil, por exemplo, de leucócitos, já é um grave indicativo de leucemia, né? De lesão na medula, de tumor, né? Porque tem um aumento muito exacerbado aí. Quem produz os leucócitos são a medula. Por isso que quando está muito elevada, a produção está muito elevada, tem alguma coisa de muito sério, certo? Então, quando você tem, só de olhar o leucócito, ele está acima, já significa que tem uma infecção instalada. Que tipo de infecção? Então, vamos lá. Dentre os leucócitos, o que mais tem no sangue são os neutrófilos. Os neutrófilos, eles têm, dentro da parte branca aí, eles estão dentro de, mais ou menos, deixa eu ver aqui, 55% é de leucócitos, de neutrófilos, normalmente. O que é que o neutrófilo mostra para nós? Infecção bacteriana. Olhou no geral, leucócitos alto e neutrófilos alto, infecção bacteriana. Alguém me perguntou na caixinha do Instagram, qual dos dois, qual dos leucócitos mostrava uma infecção bacteriana? São os neutrófilos, ok? Neutrófilo elevado indicativo de infecção bacteriana. Ele é especialista em combater bactérias. Então, se tem bactéria no corpo, ele vai aumentar, tá certo? Porque vai ser recrutado para brigar lá. Os neutrófilos, eles são divididos em dois tipos principais. Você tem os segmentados e você tem os bastões. Os bastões são neutrófilos bem bebês, bem novinhos. Quando que eles são utilizados? Quando tem infecção bacteriana. Então, e os segmentados, eles já são neutrófilos maduros. Eles têm um tempo de vida médio, né? Então, eles nascem em bastões e vão se tornar segmentados. E aí, eles vão sendo renovados. Quando você tem muito neutrófilo novinho, quando você tem muito bastão, é porque a infecção está aguda. Ou seja, todo tipo de neutrófilo que está sendo produzido na medula está indo para combate, né? Então, neutrófilo alterado, infecção bacteriana. Aí, é assim, ó. Vamos supor, a pessoa está com febre e está com uma dorzinha nas costas, com uma dor no baixo ventre, mas ela não falou nada. Não comentou nada sobre essa dorzinha no baixo ventre. Se ela não comentou nada sobre outro tipo de sintoma, falou mais da febre. Daí, ela vai e faz um exame de sangue, um hemograma, e ela percebe no hemograma que está elevado o número de neutrófilos. Se ela tiver dor nas costas, se ela tiver essa dorzinha no pé da barriga, febre, já é um indicativo que ela pode estar com uma infecção bacteriana na urina, ou renal, alguma coisa nesse nível, ok? O segundo leucócito mais importante que a gente tem é o linfócito. Os linfócitos são especialistas em infecção viral. Então, numa virose, qual é o leucócito que está mais presente no sangue? O linfócito. Porque o linfócito é o neutrófilo responsável por combater vírus no nosso corpo. Além de combater vírus, os linfócitos são os caras que vão lá fazer o reconhecimento da área. Que é isso aqui? É vírus? É bactéria? Bora, então, criar anticorpo. Quem faz isso são os linfócitos. Por isso eles se dividem em outros tipos de linfócitos. Mas, no geral, eles são os responsáveis por ativar o nosso sistema imune, produzir anticorpo. Quando você vacina, quem vai produzir o anticorpo da COVID aí? São os linfócitos. Quem vai fazer o reconhecimento da vacina? São os linfócitos, né? Então, tipo, uma criança está com febre, 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 não tem mais nada, é só febre. Aí faz um hemograma, aí mostra que ela está com um linfócito alterado. Ou seja, significa que ela tem uma virose, uma infecção viral, porque o linfócito combate vírus. Ok? Monócitos. Monócitos, a gente tem pouco. No geral, a gente tem cerca de 10% dos nossos leucócitos são monócitos. Eles vão ser ativados tanto no caso de vírus como no caso de bactéria. E são eles que se transformam em macrófagos para poder comer esses vírus e essas bactérias. Tá certo? Eles estão mais presentes em infecções mais crônicas, tipo tuberculose. Essas infecções que já ficam há mais tempo. Ok? Que duram mais tempo no corpo. Eosinófilos. Para quem está anotando, eosinófilos é super legal você anotar. Porque, apesar dele ter uma porcentagem pequena no sangue, normalmente em torno de 5%, são eles que se elevam se a pessoa está com algum parasita ou se a pessoa está com alergia. Pessoa com verme, está cheia de lombriga, está cheia de giárdia, está cheia de algum outro tipo de verme, o que vai alterar no exame de sangue? Eosinófilo. Aí, para você ter certeza que é verme, você pede um exame parasitológico de fezes para ver. Mas, se tem verme, se tem parasita, vai alterar eosinófilo, vai aumentar eosinófilo. No caso do eosinófilo, ele também se altera em processos alérgicos, só que aí ele se altera em conjunto com os basófilos. Eosinófilo, só ele alterado, indicativo de parasita. Eosinófilos e basófilos aumentados, indicativo de alergia. Alergia a leite, alergia a qualquer outra coisa, ok? Então, só para vocês gravarem aí. Somente eosinófilo aumentado, indicativo de parasitose. Se tiver eosinófilo e basófilo aumentado, indicativo de alergia.